Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Hoje já é sexta-feira, final do dia de semana. Ui, ai, acabei de acordar. Vou tomar meu café ainda e vou fazer uma faxina aqui na minha cozinha e vou mostrar tudinho pra vocês essa faxininha aqui pro final de semana na cozinha. Porque acabamos de chegar, né? Ontem eu cheguei de Bauru. Estava lá, como eu falei pra vocês, minha mãe teve alta, graças a Deus já está em casa. Aí a minha irmã tá lá com ela, a gente vai estar revezando até ela melhorar bem mesmo. E hoje eu vim descansar, como eu tava com ela ontem, né? Lá em Bauru eu vim descansar em casa. E já vou deixar minha casa tudo ok pra amanhã eu ficar com ela. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá na minha casinha, minha organização, que a parte da tarde também eu vou sair e fazer sombrancelhas. E é isso, gente. Eu vou fazer minhas unhas também, arrumar o cabelo, porque daí sábado a gente tem uma festinha pra ir. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá minha casa e derrubei gordura no chão, gente. Fui fazer a linguiça e virei a panela de gordura no chão. Mas eu tenho que limpar, gente. Fazer o quê? Eu vou mostrar pra vocês. Eu não tô querendo nem pisar aqui, porque tá com muita gordura. Eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Aí eu só coloquei o tapete, mas ele tá cheio de gordura. Eu vou passar detergente, eu vou lavar tudinho esse chão. Vou limpar tudinho pra cá, ó. Pra lá também, também bagunçadinho, que eu não fiquei em casa, mas eu não vou gravar agora, não. Vou deixar pra mim gravar mais pra frente. Mas eu vou organizar tudo hoje. Mas o meu foco hoje é a faxina na cozinha, que eu prometi pra vocês. Então, ó, eu vou dar uma boa lavada nessa pia aqui por fora, limpar, tirar toda a gordura, né? Limpar todos os armários, passar um lustramóvel bonitinho. Pra cá também, organizar. Minha geladeira, gente, eu vou organizar, que eu deixei tudo assim à vista pro meu marido ver, ó. Tenho que organizar também. Vou dar uma limpadinha com detergente. É só uma limpadinha, tá, gente? Não é uma faxina na geladeira. É só uma limpadinha que eu vou dar. E vou tá gravando tudinho pra vocês. Limpar por fora também, que eu gosto bastante. Deixa ela bem brilhosa. Limpar o sugar. Limpar aqui o fogão. Dá uma boa limpadinha. Olha que sol maravilhoso. Adoro esse sol de manhã, gente. Então é isso. Então bora lá pra faxina. Organizar. Porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje ainda. E eu tenho o resto da casa pra mim tá limpando e organizando. Então bora lá pra faxina. E aí Então bora lá pra faxina. 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 E aí Então bora lá pra faxina. 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 Then I'll say to my friends, but they'll know I'm not alright. Cause I saw forever in your eyes, but I think I'm forever. I think it's out of time. It's out of time. I still catch myself. I'm thinking back to you to remember how good it felt. Now I see them in your pictures and it gets me overwhelmed. But if you ask me how I'm doing, I would say I'm doing well. I'm doing well. But I'd be lying. It might take a little time, but I'd say I'm doing fine. That's what I'd say to my friends, but they'll know I'm not alright. Cause I saw forever in your eyes, but I think I'm forever. I think it's out of time. It's out of time. I think it's out of time. Once I've taken my time, I'll just you for granted. When I fell for you, I never planned on landing. But I pretend I'm good till I'm the last man standing. I'll say I'm fine. I'll say I'm fine. It's out of time. I think it's out of time. I think it's out of time. Yeah, 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 yeah. I think it's out of time. It's out of time. We're going to get a little bit dry. So when it's cold, I'm not out of this door. I'm going to let it over here in a moment. So. I'm not out of this door. I'm going to put as well. I'm opening it. I'm going to get 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 it. Então, por enquanto, mudei aqui a mesa, vou colocar os banquetos aqui novamente, pra ficar mais espaço por aqui, tá bom? Então, agora eu fiz essa mudança aí da mesa, vai ficar assim por enquanto. Depois eu vou terminar de limpar aqui, já limpei o fogão, a pia, já lavei todas as louças, vou organizar, vou jogar uma água aqui também, que fica mais fácil pra mim jogar água. E é isso, gente. E aí E aí I'll spell it out if I need to Oh, 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 oh Afraid of the fall I'll spell it out if I need to Oh, 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 oh I know what I want to do Won't let you hold me back Won't let you hold me back Oh, 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 oh Oh, 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 oh Won't let you hold me back Wait up, we're through Not fading out again Faith in what is new Blinded by guilt You were the one to blame Don't need you, forgot you You know what I want I'll spell it out if I need to Oh, 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 oh I know what I want to do Won't let you hold me back 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 Made a map with all the stars So you know you're not too far away from me You're in light when it's my dark And all this distance makes it hard for us to see I've been waiting so long I've been waiting so long I've been waiting so long Just to see you I've been sleeping all alone I don't wanna let go I can't forget you I, I'll be waiting, I'll be waiting I, I'll be waiting for you Oh, 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 oh I'll be waiting for you Oh, 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 oh Baby I'll be waiting for you I see a map up in the stars Now I know I'm not too far away from you I want you back inside my arms It's just, it's got me feeling so alone, it's true I've been waiting so long, I've been waiting so long Just to see you, I've been sleeping not alone I don't wanna let go, I can't forget you I'll be waiting, I'll be waiting I'll be waiting for you 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 Já lavei, já passei the extra móvel Está limpinho Ó, já coloquei as coisinhas Já lavei o fogão Já limpei o depurador Tudo com esse veio Esse veio aqui, ó Como é final de mês Eu nem compro fiz com essa correria Nem compro fiz esse mês E eu tô usando esse o álbum retire-lo, limão, tá? Gostei bastante do resultado dele desengordurar todas as coisas. Gostei bastante. Então, ó, passei aqui no depurador, no fogão. Passei na bancada. Tá limpinha. Passei em todo o meu armário, gente, porque você tem que passar. Tem gente que fala que o verde estraga, mas eu não consegui ficar sem passar nenhum negocinho pra tirar a gordura, eu passo. Depois eu venho com lustra móveis pra dar um brilho. Aí eu limpei tudinho aqui, então. Limpei aqui em cima. Tirei toda a gordura da cozinha. A minha geladeira também eu limpei todinha ela. E dentro também. Deixa eu ligar ela que eu esqueci de ligar. Vou ligar ela aqui. Pra vocês verem melhor com a luz ligada. Ó. Limpei ela inteirinha. Tirei o que eu fiquei fora. Então deu uma estragada em umas coisinhas. Eu retirei, ó. Só ficou com as duas taporzinhas, que é arroz e feijão. Aí tá geladeira. É só isso mesmo. Mas já tá bem limpinha. Tá cheirosinha, porque geladeira que não tá limpa fede, né, gente? Aí ali, esse armário também, o paneleiro eu já limpei tudinho. Aí eu limpei a parte da frente da geladeira. Não limpei em cima, porque já tá limpo. Só dei uma passadinha de pano levinha. Então pra cá já tá tudo limpo. Só falta o chão da cozinha que eu vou lavar. Que eu falei pra vocês que eu derrubbei gordura ali. Tá cheio de gordura. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar toda a louça, finalizar a minha pia limpa certinha e lavar o chão e terminei a cozinha. Então bora lá terminar essa faixinha. E assim ficou pronto. Música Minha cozinha, ó, limpei a cuba da pia, lavei a louça, guardei a louça, lavei toda a minha cuba seca, o chão, ó, tudo limpinho, lavei o sugar, né, limpei, passei desagordurante, como eu falei pra vocês, o chão eu lavei com detergente do amarelinho, que eu acho que tira mais a gordura, e o branquinho hoje tá passando pra deixar o chão mais branquinho e brilhoso. Mas eu passei o amarelinho porque como tinha caído gordura aqui no fogão, tava cheio de gordura, então eu prefiro o amarelinho que ele dizia gordura bem, tá? Aí eu limpei atrás do fogão, limpei todo o meu fogão, aí eu troquei, né, a mesa, coloquei as banquetas aqui, pra cá tá os armários limpos também, como eu falei pra vocês. E é isso, gente, ó, cozinha toda finalizada, limpa, fresca, agora eu só tenho que guardar as vassouras, eu rodo, ó, ali o tapetinho pra limpar o pé, então tá ok, minha cozinha tá ok. Agora eu vou partir pra cá, né, gente, porque tá bem bagunçadinho pra cá, ó, tem que organizar tudo, mas vai ficar pro próximo vídeo. Então é isso, gente, troquei a mesa de lugar, né, antes que vocês me perguntem cadê a mesa, coloquei ela aqui na sala, e é isso, então, finalizando esse vídeo por aqui. Tchau.